E aí galera, beleza? Eu acabei de ensinar a como baixar esse lar o Assassin's Creed Regulations E quando eu vou iniciar, fala que... É... É... Dá uma atualização no jogo, aí eu aperto em kit É... Não quando termina, mas quando tá começando eu aperto em kit E aí fala que... É... Game Start da Ubisoft deu um erro Bom, como eu resolvi assim Do meu jeito que eu resolvi Eu cliquei no jogo, vi em propriedades Compatibilidade Eu cliquei no seu vai tá provavelmente desmarcado Executar os programas de maior compatibilidade Você vai clicar É... Pelo menos eu resolvi assim, eu não pesquisei em nada Eu resolvi assim Aí eu deixei o Windows Service Pack 3 Que é o que pedia E eu marquei essa caixinha de executar o... Esse programa como administrador Aí você aplica e dá um OK Aí você... Quando você quiser iniciar Você vem aqui E clica em executar como administrador Bom, é... Eu resolvi um problema sim O seu de vocês É... Bom, esse foi o vídeo E... Fui! Tchau, tchau!